Antes de ir, vamos falar de Piauiense, vamos falar de futebol feminino, rapaziada. Futebol feminino, tem Piauiense aí de casa nova, vai para o Santos. Santos que é um grande time também do futebol feminino, tá bom? E ele anunciou o retorno da atacante Maria Alves, que defendeu o peixe em 2015 e 2019, que é Piauiense, tá bom? Estamos aqui no GE. Piauí, tá ela na tela aí? Maria Alves retorna às cereias da vida após quatro anos. Ela conquistou o campeonato brasileiro e um paulista na sua primeira passagem, tá bom? Ela foi anunciada como reforço do Santos para a disputa temporada 24. Aos 30 anos, a Piauiense retorna ao clube após uma primeira passagem entre os anos de 2015 e 2019. Tá certo? Ela é atacante meia, já passou por Vitória das Tabocas, Vitória, Centro Olímpico, São José, Santos, Juventus da Itália, Palmeiras, Flamengo, Clube Leão do México. Então tem uma vasta carreira aí a Maria Alves, tá bom? Ela foi campeã brasileira feminina, campeonato paulista, tá bom? Foi, ela jogou 27, ela marcou 27 gols em 145 jogos. Numus quer colocar como a 13ª jogadora que mais vezes defendeu o clube, tá bom? Pela Juventus da Itália, minha atacante conquistou duas ligas nacionais e uma super taça italiana. Então tá aí Maria Alves retornando ao peixe, as sereias da vila aí. Santos que dispensa comentário no futebol feminino e masculino também. Então a gente deseja sucesso aí a Maria Alves, nossa Piauiense, nossa conterrânea. Também marcando aqui presença no futebol feminino. Feminino. Feminino.